A CIDADE NO BRASIL Dizem todos que é loucura e eu andarei a tua procura Sabendo bem onde tu estás Procura e não te encontro Procura e nem sei o que é Só sei que por vezes ficamos frente a frente E ao ver-te ali finalmente Procuro e não te encontro Preferes o outro e queres Que eu nunca vou ter contigo Eu sei, tenho destino marcado E vou procurar-te ao passado Para lembrar o amor a mim Procuro e não te encontro Procuro e nem sei o que é Só sei que por vezes ficamos frente a frente E ao ver-te ali finalmente Procuro e não te encontro E ao ver-te ali finalmente Procuro e não te encontro Obrigado Procuro e não te encontro